Música Bom pessoal, beleza? Depois o propulsor funcionando aqui, o cliente autorizou a gente fazer uma revisão no carro E com o scanner nós avaliamos que tinha uma pressão de coletor muito baixa E aí entramos com outro equipamento aqui Que o ideal aqui de funcionamento Aqui nós estamos lendo em HG, tá? Tá dando 13 HG aí de leitura E o ideal aqui seria 23, 22, isso seria legal Isso mostra o que pra gente? Isso mostra que a gente tem uma carbonização Essa carbonização ela dá o mau funcionamento do motor Um consumo elevado de combustível E uma marcha lenta irregular como tá essa daqui Então nós vamos fazer a descarbonização E voltamos depois que estiver pronto aí Beleza pessoal? Bom pessoal, então é isso daí No C3 resolvemos o problema do propulsor não funcionar Já está funcionando Fizemos a descarbonização com alto plástico Ficou sensacional Com certeza agora o cliente vai perceber melhoras no desenvolvimento e no consumo do carro Ok? E nós somos a Personal Service Car Vou deixar aqui um contato pra vocês Que é 943 90 0300 Ou 43 90 87 20 Beleza? Precisar aí de um serviço de prestação de serviço Para veículos Pode contar com a gente Temos uma equipe especializada E estamos equipados com os melhores equipamentos do mercado Beleza pessoal? Valeu E por hoje é só